Eu sei que o amor quando é grande assusta E eu sei que amar muitas vezes nos custa Por isso eu não tenho pressa, estou preparado Eu sou caprichoso, mas nunca um bobo enganado E eu quando amo não brinco, eu amo Se você não gosta de mim, não reclamo Eu sou caprichoso, não mudo nem por um segundo E eu vou te dar o maior amor desse mundo Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso E eu não tenho pressa, você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá tenha calma, meu bem Eu te amo por nós dois Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá tenha calma, meu bem Eu te amo por nós dois E eu quando amo não brinco, eu amo Se você não gosta de mim, não reclamo Eu sou caprichoso, não mudo nem por um segundo E eu vou te dar o maior amor desse mundo Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá tenha calma, meu bem Eu te amo por nós dois Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá tenha calma, meu bem Eu te amo por nós dois Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso E aí